Eu não tinha email, já criei email e não tinha Facebook e já conheci várias tecnologias em termos de app site e Twitter e eu não tinha. E aprendi outros métodos de como me comunicar em outras redes sociais, comunicar a saber onde a pessoa está e com quem. Estou a falar olhando o fotodrama das formas de como me comunicar. Como abrir o Facebook, como entrar no Google, aprendemos o Twitter e como entrar, como abrir também o Skype. Vou levar para poder fazer a replica na minha rádio logo que chegar. São novas tecnologias e de alguma forma vamos nos ajudar para o nosso dia a dia, tanto como para nossas rádios comunitárias.